A partir de agora, através do Veja Rondônia, que é o nosso portal de notícias da capital Porto Velho, a gente vai bater um papo com o doutor Confúcio Moura, que hoje é senador pelo estado de Rondônia, mas já tem um histórico bem grande. Em 1987, foi secretário de Saúde do Estado pelo governo do Jerônimo Santana, depois foi deputado federal por dois mandatos, também foi prefeito de Ariquemes, e depois também governador do estado de Rondônia por duas vezes. E hoje a gente vai conversar com ele, ele como senador pelo estado de Rondônia, como eu já citei. E senador, seja bem-vindo ao nosso programa, que é através do portal Veja Rondônia, mas que será depois transmitido para o programa Rolim Notícias, que é aqui do município de Rolim de Moura. E é um prazer estar recebendo o senhor hoje na nossa programação. Muito obrigado, Mário Jansen, muito obrigado a todos os seus telespectadores, muito obrigado ao povo e um abraço a Rolim de Moura, ao estado de Rondônia inteiro, a todos os seus telespectadores. É uma alegria muito grande. Eu estou em Brasília desde fevereiro. A última viagem que eu fiz a Rondônia foi em janeiro, depois da doença, eu não saí mais daqui, porque eu sou do grupo de risco. Andar por aeroporto não é bom, né? Então tem que tomar os cuidados, né, doutor? Eu só moro em um apartamento aqui, eu e minha mulher, né? Ela tem 72 e eu tenho 72 anos. Eu tenho que ficar quente. Rezando. Mas a gente está trabalhando remotamente, vai ao Senado dirigir a nossa comissão. Mas está tudo bem ainda, somos vivos, graças a Deus. O bom é que nessa situação de hoje que a gente está vivendo em todo o país, a internet, a tecnologia facilitou bastante para trabalhar, né? Você viu como é que foi de março para cá? A gente descobriu essas videoconferências, descobriu todo esse Zoom, esses sistemas todos, né? E isso tem facilitado demais a vida da gente. A gente fala com as pessoas, dá entrevistas em rádio, em emissoras de televisão e parece que a gente está presente, parece que a gente está aí ao seu lado. Então, descobriu que a tecnologia ajuda muito, não é? É fantástica e que nós nunca mais voltaremos a ser o mesmo, né? Doutor Confúcio, a gente sabe que mediante essa pandemia, o senhor, como está em Brasília, mesmo assim, tem participado aqui do estado de Rondônia, tem acompanhado de perto toda essa situação e a gente quer saber do senhor como é que o senhor avalia toda essa situação hoje no país e já tratando de estado de Rondônia também. A doença veio nos colocar numa situação diferente. O homem de hoje é um homem acuado. O homem de hoje, o brasileiro e o homem do mundo, é um homem medroso. A gente fica assim, vendo a impotência do ser humano com toda a sua inteligência diante de um ser invisível, que é um vírus. O vírus veio dar um baile no mundo, colocar as pessoas em casa e, de certa forma, o pensamento mudou. Eu tenho certeza que muita coisa, depois dessa pandemia, a gente vai admitir, vai mudar. E estourou no Brasil algo inusitado, que é a gente notar a grande desigualdade das pessoas. Pouca gente rica e muito rica e uma massa pobre enorme. Por exemplo, 38 milhões de brasileiros invisíveis. Como é que você pode admitir uma população da Argentina, dentro do Brasil, que o governo não via esse povo? Ele não estava cadastrado em lugar nenhum. São pessoas que ficam se virando aí, de qualquer jeito, comendo não sei o quê, vivendo sem nada. E não procura a prefeitura, não procura o governo, não procura vereador, não procura ninguém. E eles vão tocando a vidinha dele, do jeito dele lá, sumidão. Então, 38 milhões de pessoas invisíveis. E pobreza, com plano emergencial, com Bolsa Família e tudo, dá quase 90 e poucos milhões, quase 100 milhões de brasileiros. É muita gente, né, doutor? É muita gente. Então, por aí você vê a quantidade de crianças pobres, sem escola, sem um celular, sem um computador para assistir aula. Então, estourou a desigualdade. Nós vimos assim, puxa vida, o que é que nós fizemos esse tempo todo? É uma reflexão para os futuros candidatos a prefeitos. É verdade. Os vereadores de Rolim, de todas as cidades, o que é que nós vamos fazer para não deixar ninguém aqui em Rolim, embora passar fome? Como é que nós vamos descobrir os velhos abandonados dentro de uma casa e no fundo de quintal? Qualquer jeito, largada ao tempo. Como é que o prefeito agora vai trabalhar para levar uma cesta básica para quem necessita dela toda semana? Então, vai mudar a política. Mas se não mudar essa política agora, não muda nunca mais. Nunca mais. Porque é uma necessidade real. A gente, além de fazer asfalto, fazer o prédio bonito, pintar meio fio, fazer essas coisas para maquiar a cidade, mas não adianta maquiar a cidade se nós vamos escondendo uma sujeira humana debaixo do tapete. Ele não quer ver. Nós não queremos ver esse povo. Então, nós temos que ver esse povo agora. E com essa situação que nós vivemos hoje, não é possível, vamos dizer assim, maquiar essa situação. Tem que encarar a realidade. É a realidade nua e crua. Não adianta esconder de maneira nenhuma. E também salta agora, às nossas vistas, o tema ambiental. Quando eu falo meio ambiente, eu não estou falando só de floresta, só de rio. Eu falo de tudo, de poluição das cidades, eu falo do lixo, eu falo, enfim, de todos os movimentos que nós vamos degradando nossas próprias vidas. E esse próprio vírus é um vírus que ama a sujeira. Até que eles falam que ele vem dos esgotos, das sujeiras chinesas, da parte promíscua da China, na parte miserável da China, que realmente de lá que esse vírus brotou dentro da... Porque a China tem uma parte rica e uma parte miserável. Então, brotou esse vírus de lá, da sujeira chinesa. E depois ele foi levando de pessoa a pessoa e esparramando. É um vírus altamente perigoso, porque em cada pessoa ele determina uma reação diferente. E um não sente nada. O cara tem o vírus, está na rua, está bom, tranquilo, um espirro aqui, um espirro ali. E para outros, ele entra no corpo humano, provoca AVC, provoca pneumonia existência, provoca lesão renal, provoca problema no coração. Ele faz um estrago em determinadas pessoas, terrível. Não é só o velho. O velho tem mais cargas de doenças, depressão alta, reumatismo, um bronquitezinho, que se ele foi fumante, é um diabetes, um colesterol alto. Então, o idoso tem mais essa carga de possibilidade de doenças. Então, ele é mais... Ele já tem uma doença e a outra vem em cima e ele não aguenta. Mas dá em jovem atleta, um cara marombado aí. É verdade. Vai parar em UTI e morre, moleque de 20 e poucos anos. Então, não tem no escola. Depende muito da carga e da sensibilidade do organismo. Então, nós estamos assim diante desse fantasma, desse vírus, e que nós devemos pegar uma lição dela. Aí as religiões entram falando que é o fim, é o apocalipse, é o pecado dos pecados da humanidade. Tudo vem justificar. As crenças também vêm incutir nas pessoas esse entendimento dos desmandos humanos. Até tem certas razões. Mas eu estou tocando aqui, você vai me cortando, tá? Não, tranquilo, eu estou confuso. A gente sabe que essa situação, ela vai causar e já tem causado um impacto financeiro tanto no país, que é preocupante, Estado de Rondônia também não é diferente. o senador vai causar, vamos dizer, pós-pandemia ou no final do ano, um impacto muito grande. Exatamente. A previsão, a queda da receita de Rondônia e Moura, a queda da receita de CMS, ISS, dos impostos municipais e estaduais, a previsão de cair 30%, 40%. Se cair esse baque aí, nem folha de salário dava para pagar. Então, isso é extremamente sério. O governo federal mandou, já mandou uma parcelinha, vai mandar outras para os municípios de Rondônia e Moura e outros municípios, não é para grandes vantagens, é para corrigir a perda de receita. Corrigir, em parte, a perda da receita. Então, a estimativa nossa do Brasil é de chegarmos ao fim do ano com uma dívida de um trilhão de reais. A nossa previsão dentro do orçamento de 2020, nós tínhamos um estouro previsto no orçamento de 124 bilhões, que era da previdência social, de previdência, todo mundo sabe disso. Mas, devido aos créditos, aos dinheiros que o governo lançou, emitiu moedas, o Banco Central soltou na praça uma liquidez, nunca teve tanto dinheiro nos bancos. Nunca teve tanta liquidez bancária como tem agora. Os bancos, eles estão segurando dinheiro, mas liquidez, dinheiro, tem demais. O Banco Central, de cara, lá no meio de março, abriu, liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para crédito, liquidez de banco. Depois veio crédito pro NAM, pra pequenas empresas, veio pra folha de pagamento, veio ajuda emergencial, veio recurso pra saúde, veio ajuda pra estados e municípios. Então, são todos valores acima de 120 bilhões. Então, com isso, o estouro da nossa boiada financeira é de 1 trilhão. Então, como é que nós vamos pagar essa conta? Essa conta, a gente vai pagar ela de duas maneiras. Primeiro, acreditar no crescimento. se houver um bom crescimento no ano 2021, 2022, 2023, um crescimento robusto, a gente paga rapidinho. Mas, se continuar com crescimento negativo ou baixo, a previsão nossa é 2030, liquidar a conta. Então, vamos arrastar um bom tempo assim. e o estado de Rondônia, da mesma forma que eu falo para o Brasil, é, logicamente, para o estado de Rondônia. Embora Rondônia tenha um estado tão dinâmico, tão maravilhoso, que ele tem um fôlego próprio e ele é capaz de reagir muito mais rápido. Porque Rondônia, a população não é tão grande e ele tem um agro muito forte e tem uma área de serviços bem robusta também, uma área de vendas, de comércio e as pequenas empresas de Rondônia e de Bora, as pequenas empresas que ficaram fechadas há muito tempo, elas nunca mais voltarão a ser a mesma nesses próximos dois anos. Porque quando abre uma empresa pequena, ele não tem capital de giro. E o pequeno empresário de uma lanchonete, um bar, um restaurantezinho, um hotel pequeno e uma loja de serviços, quando ele fecha, ele não volta do mesmo jeito. Porque os clientes ficam mais distantes, ele não tem a mesma mercadoria, ele não tem dinheiro para comprar coisa nova. Então, ele vai arrastar como se estivesse começando a vida. E a morte das pequenas empresas, o Sebrae acredita que seja em torno de 20%. 20% não tem condição de reabrir mais. Isso é um prejuízo de emprego incrível. Incrível. Chega a levar o município a falência, praticamente. Essa rapaziada desempregada, eles ficam ao léu, ele fica zanzando dentro de casa. Se o pai tem uma aposentadoria, sustenta esse filho, ele come. Se ele não tem, ele vai ficar errante por aí. Vai para aqui, vai para Raulinho, vai para Cacoal, vai para Vilhena. Ele vai ficar rodando para Mato Grosso, ele vai caçar a gente de sobreviver. Então, é um mundo de indefinição muito grande, como se fosse uma guerra. se tivesse uma terceira guerra mundial e as pessoas saíssem pontos, sem destino, à procura de um canto seguro para recomeçar a vida. A gente sabe que o senhor tem acompanhado e para Rondônia, Porto Velho e para as demais regiões, municípios, o que foi que o senhor destinou para contribuir no combate à Covid-19? Nós tivemos as emendas individuais na área de saúde que já estão sendo liberadas para todos os municípios e também, não só a mim, mas todos os parlamentares, são 11 aqui, cada um colocou em uma região, vai ajudando os prefeitos a se virar, ajudando, é um dinheiro que cai para custeio, é um dinheiro que cai para ajuda de pagamento pessoal, então, esse dinheiro vai irrigando, vai novas, nutrindo os remédios necessários para as unidades básicas de saúde, então, ele está saindo da parte de todos os parlamentares e, na minha parte, nós temos alguns créditos extraordinários que estão saindo já, Rolinho vai receber já já, ontem saiu uma parte para alguns 10 municípios na ordem de 30 milhões de reais e que a gente vai distribuir para os municípios para custeio, para ajudar na compra de remédios, compra de testes para a COVID, apoio, transporte desses doentes, alguns respiradores, enfim, para movimentar a casa, não deixar faltar o material básico essencial. Colocamos, assim, escala Porto Velho eu recebi um valor maior, que é onde concentra 30% da população, aí vai descendo. eu coloquei mais nas cidades que a gente tem muita afinidade com ela, como Rolim, como Guajará, como Ariquemes, Itapuã, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, São Miguel, São Francisco, então a gente vai esparramando, Cacual, a gente vai ajudando aí a turma nossa. Eu coloquei uns recursos lá para o barco hospital de Guajarimim para dar apoio aos índios e ribeirinhos que ficam muito isolados, abandonados, eu respeito muito essas comunidades tradicionais, acho muito bacana. Aí, Rolim, eu coloquei um dinheirinho também, um recurso para as meninas da cooperativa de catadores de lixo. Recicópio, senador? É, a cooperativa, quem quer que Rolim e Cerejeiras, eu desejo ao médio prazo, sejam exemplares no Estado, porque Cerejeiras faz um trabalho muito bom com a parte de reciclagem e Rolim está, a menina e a Lucineide estão tocando do jeito dela e agora a gente vai começar a fazer um barracão, depois vai comprar equipamentos, ela vai crescendo, mas vai precisar muito do comércio de Rolim de Moura para prestigiar as cooperativas de catadores de lixo. Os catadores, a gente fala assim, o pessoal é pobre, mas a gente, eles ficam assim envergonhados, mas eles prestam um serviço tão grande que é catar lixo, eles saem catando a garrafa PET, o papelão, o plástico, o pedaço de ferro, o cobre jogado na rua, o pedaço de fio, então ele vai montuando aquilo tudo, separa lá, se recicla e não vai para o aterro sanitário, isso já diminui a carga que a pessoa vai pagar lá no aterro sanitário, vai só aquele lixo, meio aquele lixo que não pode ser aproveitado, mas se puder, o máximo, inclusive o lixo da comida domiciliar, se mais tarde evoluir, dá para a gente fazer uma reciclagem da comida, do lixo orgânico, as podas das árvores, isso tudo pode ser feito e reaproveitado para a produção de adubo, isso é o avanço, é o máximo que uma cidade pode fazer, inclusive o discurso do prefeito, até o prefeito de terro livre, pode abraçar esse discurso, de deixar uma cidade com pouco lixo que vai para o aterro e o restante ser todo reciclado e esse dinheiro vai para essas pessoas que saem catando lixo pela madrugada, tem uma festa, os recicladores catando latinha, tem uma festa, todo mundo está bebendo cerveja, bebendo uísque, bebendo não sei o que e jogando as latinhas lá no chão e eles estão lá catando, escondidinho, ninguém nem vem, eles estão lá trabalhando, isso faz uma limpeza na cidade, incrível. Rolente Moura também tem um mamógrafo já há quatro anos que está ali e o senhor também destinou uma emenda agora nos últimos dias de 149 mil para que realmente coloque para funcionar esse mamógrafo. Esse mamógrafo é uma história interessante, eu um dia passando por ali na clínica da mulher eu entrei sem ser convidado. Aí tinha uma enfermeira que era diretora e eu havia um prédio tão lindo, tão grande e eu perguntei tem tudo aqui? Ele falou, tem doutor, tem esse espaço aqui que é para uma mamógrafa, mas não tem uma mamógrafa. Eu achei uma mamógrafa fechada na caixa lá em Porto Velho e mandei para Rolins faz muito tempo, uns quatro anos e certo é que pelos embaraços todos, eu não vou culpar ninguém, certo é que até hoje ele não está montado, tem que montar uma sala própria, baritado para evitar os raios, mas o mais importante que agora com esse pequeno dinheiro está aí é suficiente para fazê-lo funcionar, ele é um mamógrafo digital, dá para atender todas as mulheres de Rolins de Moura acima de 40 anos, fazer a mamografia uma vez por ano, vai detectar muito câncer inicial e as mulheres serão tratadas e curadas, tratadas e curadas, toda mulher acima de 40 anos tem que fazer uma mamografia uma vez por ano ou a cada dois anos, isso tem uma finalidade preventiva muito grande, porque depois que o câncer da mama começa a aparecer caroço debaixo do braço ou ele vai para outras órgãos às vezes não tem mais cura, aí vai essa correria de vender a casa, pegar dinheiro emprestado e levar essa pessoa para Porto Velho que nós ajudamos a criar o Hospital do Amor e também tem o Hospital em Cacoal que já trata de câncer, na minha época nós montamos, mas às vezes o parceiro fica tão desesperado e fala, vou levar para São Paulo e quando vai para São Paulo vai dinheiro, vai dinheiro porque tem hotel, tem despesas, aí vende tudo e não tem cura, não tem cura. Esse mamógrafo bem administrado, aí ele vai atender todas as mulheres de Rolim de Mura, fazendo uma escalazinha, todas elas acima de 40, adiante, vão fazer uma mamografia por ano, está tudo bem, o Maurício não tem nada, mas vai pingar, apareceu um carocinho aqui, um carocinho ali e apareceu no começo, hoje em dia não tem que tirar mama, não tem que tirar nada, vai lá, faz uma pequena cirurgia, tira, faz às vezes uma químio e está curada, fica curada mesmo. Então, o objetivo meu é esse, é prestar esse serviço às mulheres de Rolim de Mura, vai ser muito bom para a cidade, vai economizar vidas, isso que é maravilhoso, não é? Verdade. Muito bom. Esse é o objetivo. O senhor também destinou uma emenda para a reforma da creche, falando de educação agora. Rolim de Mura tem duas creches para ser terminada, para se colocar para funcionar e o senhor também acabou contribuindo com isso. Exatamente. Foi o pedido da própria secretária de Educação, na época, que me justificou, nós deslocamos recursos, deve estar chegando aí, ou se não já chegou, a disposição para fazer já os procedimentos e concluir as creches para atender a meninada, que a parte fraca da educação brasileira é o ensino infantil. Então, as creches, não necessariamente as mães trabalham, talvez um molequinho de nove anos cuida do nenenzinho, é muito perigoso isso tudo. Então, a creche é um local de socialização, necessário, a mãe sai para trabalhar com segurança, então, é fundamental aumentar o número de creches, eu acho que também é um discurso dos prefeitos, dos futuros candidatos. fazer um estudo de quantas vagas de creches teremos, ou então contratar creches de serviços privados. Tem muitas igrejas que têm creche, tem outras entidades não governamentais que têm creche, o município pode contratar as creches privadas e colocar, atender 100%. O ideal nosso do Plano Nacional de Educação seria, no ano 2024, a gente ter 50% das crianças em creche. daqui mais 3 anos para frente, ou 4 anos, creche, e nós já temos em torno de 20% a 25% hoje das crianças na creche. Falta muito. Feliz do município que vai priorizar a criança. A criança, se você quiser um cidadão decente, invista na criança no dia que nasce, ou até dentro da barriga da mãe, até 3 anos de idade. até 3 anos de idade, você configura o cérebro do futuro cidadão. Se essa criança é maltratada, essa criança é judiada, nos 3 primeiros anos, dificilmente a gente tira esse estigma, essa mancha do sofrimento nos primeiros anos. Então, se a gente investir nas relações socioambientais, socioemocionais desse neném, você terá um menino que vai terminar o primeiro grau, vai terminar o segundo grau e vai parar na faculdade. Quando se trata em Fundeb, já que a gente está falando em educação, Fundeb também é algo que o senhor está brigando e que vai beneficiar a educação. O Fundeb é o fundo que financia a educação no Brasil. que os prefeitos pagam salário de recurso do Fundeb, os professores, os trabalhadores de educação, ele amplia as escolas e faz reformas, faz isso, faz aquilo, outro. Mas o Fundeb tinha um prazo de 10 anos e vence agora dia 31 de dezembro. Se o Congresso não fizer um mutirão agora no mês de agosto e aprovar o Fundeb permanente, os prefeitos não sei nem como ficará a educação no Brasil. Já está ruim a educação brasileira. Sem esse recurso fica muito pior. Então, é uma questão de vida ou morte da educação a aprovação do Fundeb agora. Com essas mudanças de ministro, o Weintraub mesmo, eu fui lá com ele várias vezes, o Abraham Weintraub, ele era muito bravo. quem está relatando esse projeto é uma deputada de Tocantins chamada Dorinha Seabra. E a Dorinha tinha colocado, muito bem feito o trabalho dela, é uma professora, uma deputada federal muito competente, tudo feito direitinho, mas ela tinha colocado a participação do governo federal em 40%. Ela pesou a mão. Pesou a mão. Mas com essa crise agora, Dorinha vai apresentar o projeto dela agora, semana que vem, em 15% a participação do governo federal, que hoje é só 10%. Mas é muito pouco. O governo federal investe muito pouco. Então, a gente quer que passe para 15%. E é o que ele pode aumentar agora. E isso nós vamos colocar na Constituição. E não vamos colocar prazo de vencimento daqui de 5 anos, 10 anos. Vai ser permanente. O fundo, o Fundeb, deve ser permanente. Esse fundo veio da genialidade de um senador chamado João Calmon, já falecido. João Calmon dedicou a vida dele todinha aqui no Senado. Eu acho que ele teve dois ou três mandatos somente para a criação desse fundo que é o Marra Fundef. Depois mudou pra Fundeb. Aí teve o Darcy Ribeiro, aí teve Cristóvão Buarque, aí teve muitos outros parlamentares que lutaram muito por esse fundo. E nós também trabalhamos hoje pra essa finalidade, porque se não viesse esse fundo, eu nem sei como ficarão as crianças do Brasil. É uma necessidade, eu não vejo nenhum secretário, você pode perguntar Santa Luzia, pode perguntar Novo Horizonte, pode perguntar toda a redondeza em Rolim de Moura mesmo. Você tem condição de administrar seu Fundeb? Eu falo de jeito nenhum. O Fundeb financia merenda, financia o pagamento de professores, financia livro, didático, financia tudo, né? Financia água, luz, enfim, todas as despesas da escola. Pra falar sobre decreto agora, nós sabemos que o governo do estado, o Marcos Rocha, ele tem criado vários decretos, né? E com isso também tem colocado tanto a classe empresarial numa situação difícil e também a população. O senhor tem acompanhado de Brasília essa situação e como é que o senhor avalia tudo isso? A pandemia, ela é científica, ela é científica. Então, qualquer governador, prefeito, deve estar orientado pelos seus melhores especialistas da cidade. Porque isso é matemático, isso é matemático. uma pessoa sem máscara transmite pra quatro ou mais. Uma pessoa com máscara transmite pra um ou 1.3. E esses quatro infectados transmitem pra mais outro, mais outro, mais outro. E vai formando uma progressão, uma árvore com muitos galhos e vai cada vez mais crescendo. Então, qualquer professor de matemática que estuda a progressão geométrica, ele pode calcular o resultado de tudo isso. Então, quanto mais o ente isolado, estando isolado, você não transmite. Você transmite pra zero. Você fica em casa zero. Então, com isso, o isolamento tem a finalidade de dar um corte na transmissão. Então, os decretos, se não forem bem abalizados, se for só decretos políticos, decretos pressionados, ele não tem nenhuma validade na inibição. Por isso que muitos estados fazem o decreto, depois ele abre o comércio, depois sobe a doença, ele vai lá, dez decretas, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, todos esses estados têm acontecido isso. e Rondônia ontem apareceu em um dos jornais de noticiários mostrando ele com sinal vermelho. Os estados estão crescentes, estados crescentes. Então, se o estado está crescendo, logicamente, o governador vai receber a orientação dos seus especialistas em infectologia, epidemiologia, e tem Rondônia excelentes, nós temos a Fiocruz aí pra ajudar, nós temos o Malutada, que é um grande pesquisador do lado do IP4 em Porto Velho. Nós temos uma turma do Semetron que é maravilhosa, que sabe tudo e muito mais de infectologia e doenças transmissíveis, então, ele não tem nenhuma dificuldade de se seguir um ou dois desses grandes especialistas que nós temos em Rondônia, que não faz inveja, não faz nenhuma inveja para nenhum estado brasileiro, nós temos gente muito boa. e temos a Universidade Federal que tem os seus matemáticos que estão calculando essa progressão da doença. Então, os decretos para serem bem fundamentados têm que estar em cima disso, aí vai liberando uma parte do comércio, vai regrando para não matar a galinha de ovos de ouro que são os comércios, aí você solta uma área que não é tão essencial e vai até chegar aos, por exemplo, aos salões de beleza, aos bares e restaurantes que estão sofrendo demais. Os bares e restaurantes estão sofrendo demais, 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 porque realmente eles fecharam as suas cozinhas, fecharam tudo, então eles estão a pão e água, a pão e água. Então, os decretos dos governamentais têm que ser feitos assim, com extrema prudência e sujeitos a voltar atrás, falar, nada aqui é permanente, se precisar eu volto atrás e tem que ser muito claro e o mais importante é uma baita comunicação com a população, para a população entender o que o governador está querendo de maneira clara, objetivo, que se o governador entrar na contramão, a justiça vai lá e fecha, cancela o decreto dele, isso é feio. É verdade. Já pensou? Faz um decreto, o promotor entra lá com a ação, o juiz libera, cancela o decreto. Aqui em Brasília aconteceu isso, que em Brasília e o governador aqui é advogado, que é o Ibanez, ele fez decreto, a justiça fala, caçou o decreto dele. Então, ele ficou assim, todo sem moral, não é? Então, você vê, não pode ser assim. E assim tem feito em muitos estados, o governo tem caçado os decretos, o Supremo tem caçado os decretos, não é? E o mais importante, sim, pode falar. A gente, agora falando de Rolim de Moura, só para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, Rolim de Moura, o senhor tem acompanhado toda a situação, Rolim de Moura, na verdade, hoje está ficando na história, na questão política. Nós temos essa questão de entra prefeito, sai prefeito, hoje está um prefeito, permanece 15 dias, retorna-se o prefeito que foi eleito pela maioria dos votos. Rolim de Moura vive essa situação, nós já tivemos o vereador Aldo como vereador por alguns dias, tivemos agora o vereador Lauro Lopes como prefeito por alguns dias e Luizão do Trento retorna-se ao cargo como prefeito do município. O senhor, como senador do estado de Rondônia, como é que o senhor avalia essa situação e de que forma isso repercute na mídia nacional? Isso eu acredito que repercute muito mal para a população de Rolim de Moura. Quem está de fora fica só achando um fato inusitado, um fato como é que entra prefeito, sai prefeito, mas quem está em Rolim de Moura analisa melhor porque isso provoca uma descontinuidade dos serviços. Porque cada prefeito tampão que entra em substituição, logicamente ele leva, troca o secretariado em grande parte, entram secretários novos que não têm uma vivência grande. Se o prefeito que entra tem bom senso, não troca ninguém, mas como é de outro lado, troca o pessoal, entra um time novo, não dá continuidade nos processos, nas obras, nas prestações prestações de conta, isso vai causar um embaraço mais tarde na questão dos tribunais, nos órgãos de controle, por causa da falta de prestações de conta de determinadas coisas, isso a prefeitura pode entrar em inadimplência, ser prejudicada por anos, a fio, não é? e a falta de consecução, se uma obra começou e foi paralisada, se um processo de compras iniciou e foi paralisado, logicamente a cidade vai padecer de um desabastecimento, de uma falta de insumos, tanto na educação, saúde, como na Secretaria de Obras, enfim, em toda a situação. Aí quando volta o Luizão, ele traz o pessoal dele, que é da confiança dele e tenta falar agora eu vou arrumar de novo. E aí fica assim, será que ele vai terminar? Logicamente, eu desejo que ele termine o seu mandato, porque as eleições estão aí para novembro, a campanha, agora agosto começam as convenções e o pessoal vai para a rua pedir voto. E se trocar o prefeito no meio de uma campanha política, isso é de um prejuízo sem fim para a cidade de Rolim de Moura. Então, o que eu desejo a Rolim de Moura é realmente paz e que realmente paz política. Porque quando a política, mesmo da prefeitura, ela tem uma influência indireta nas pessoas. Ela causa uma depressão, uma falta de entusiasmo na cidade coletiva. gente, aqui, se nem prefeito tem, como é que a gente vai confiar numa cidade que não tem um comando? O prefeito simboliza, ele tem uma figura de poder, ele é o poder local, ele é o órgão que controla os destinos da cidade. O buraco que está ali, o prefeito tem que tapar. Se falta o remédio para o coronavírus, é o prefeito que tem que comprar. Então, quando falta essa figura importante que é a autoridade local, isso repercute também na expectativa e na confiança dos seus moradores. Rapaz, Rolim nunca teve assim tão esquisita. Então, não é bom isso. Causa uma depressão, causa uma ansiedade, causa um mal-estar nas pessoas e isso é o chamado não é o ganha, perde. Se um ganha, a população perde. Então, só é bom quando tem o ganha, ganha. Uns ganham e o outro ganha. A população toda ganha. Ganha em serviços, ganha em entusiasmo, ganha em vida, ganha em perspectiva futura. Então, é isso que a gente... Eu não desejo essa descontinuidade para a cidade de Rolim de Moura. Rolim de Moura é uma cidade exemplar, maravilhosa, uma arquitetura sui generis, avenidas largas demais, o desafio é grande para manter tudo isso e é uma cidade muito bonita, muito bem projetada e tem um povo dinâmico, é uma cidade rica, rica, tem um movimento comercial intenso, frigorífico, tem isso, tem aqui, latistínio, tudo tem Rolim de Moura como exemplar. Então, não podemos puxar Rolim de Moura para o fundo do poço. Esse é o meu ponto de vista. Senador, a gente, através do portal Veja Rondônia e também do programa Rolim Notícias através da SIC TV, que é através da SIC TV, que a gente leva ao ar todos os dias, a gente quer agradecer ao senhor pela sua participação, por esse bate-papo, por esse esclarecimento que o senhor fez hoje e dizer para o senhor que a gente está sempre de portas abertas para estar sempre levando essas informações, sempre batendo este papo com o senhor e atualizando o povo sobre as suas ações. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a vocês, a todos os seus telespectadores. Termina sendo do Estado inteiro, né? Então, eu mando um abraço para Rondônia, do tamanho de Rondônia, bem grande. Um abraço a vocês e muito obrigado.